Música Podemos começar mãe? Pode sim Beatriz Então tá Oi meninas, oi meninos Tudo bem com vocês? Bem vindas ao canal Brincadeiras da Pia Hoje eu vou ensinar vocês Como fazer slime Sim pessoal A minha mamãe, a Produ Comprou um kit de slime Muito legal E hoje eu vou mostrar pra vocês Aqui no meu canal Então vem comigo Vem pro mundo da Pia Pessoal, a minha mãe Comprou um kit de slime Importado, né mãe? É Mamãe você comprou aquele kit Ai Pia Eu comprei o kitinho pra falar a verdade Mamãe, isso aqui não é cola Elmers É, mas Pia Funciona do mesmo jeito Não é do mesmo jeito A minha slime não vai ficar linda Como o da Sofia Lá do Family Funfire Beijo Sofia Eu quero a minha slime Igual a da Sofia Mãe Ai menina Você tem que entender Que é um canal americano, né? Mãe, elas não são americanos Eles só moram nos Estados Unidos, tá? Eles moram na Disney, né? Mamãe, eles não moram na Disney O Mickey mora na Disney, mamãe Ah, fala sério, mãe A minha slime não vai ficar linda Toda glitterosa Eu não vou poder fazer bubble pop Eu não vou poder fazer um big bolhão Eu não vou poder ver se a minha slime tem clique Ah, mãe Ah, minha filha Você poderia pelo menos tentar, né? Tá bom, né? Eu vou tentar pros meus fãs Né? Vamos ver então Como vai ficar com essa slime aqui Mas eu queria uma igual a da Sofia Vamos ver se eu vou conseguir fazer igualzinha Vamos colocar aqui Agora coloquei a cola, meninas O quanto de cola é você que decide Se você quer uma slime muito grande Ou se você quer uma slime pequenininha E agora eu vou colocar a espuma de barbear Tá aqui Vamos balançar bastante a espuma E agora vamos colocar aqui Olha só, meninas É a parte mais legal colocar a espuma Opa! Acho que eu coloquei espuma demais Mas vai ficar linda Mais bonita do que a da Valentina Né, Valentina? A minha vai ficar mais bonita que a sua Sabia? Então aqui está Toda a nossa slime sendo preparada E agora o que eu vou fazer? Ah, já sei Vou escolher a cor E eu vou querer uma slime rosa Porque eu amo rosa Então vamos colocar a tinta vermelha Mas tinta vermelha, Bia Você não quer uma slime rosa? É que vermelho com branco dá rosa, né? Então vamos colocar agora um pouquinho da tinta vermelha E como a cola já é branca Já vai começar a ficar rosa É só não colocar muita tinta vermelha Mas se colocar muita É só colocar a branca, tá? Eu já aprendi Então vamos colocar agora a tinta vermelha Acho que já está bom Agora, pessoal Meninas Aprendam bem, tá? Coloquem um pouco de branca também Então agora estou misturando Está ficando rosinha Vocês estão vendo? Meninas Quase derramou Está ficando rosinha agora Agora, pessoal Eu vou pôr o glitter Para ela ficar bem glitterosa Assim como o da Sofia, né, Sofia? Acho que a minha vai ficar mais glitterosa que a sua Vai ficar mais linda Então agora vamos colocar Mãe! Ai, o que foi, Bia? Não tem purpurina rosa Ela é rosa em cima Aonde, mãe? Na sua frente Isso não é rosa Isso é lilás Não, é rosa sim Mãe, isso daqui é lilás Improvisa Tá bom, mamãe Ai, que sono Vamos colocar então essa daqui Mesmo assim ainda vai ficar muito mais bonita Do que a da Sofia e do que a da Tina Olha Está comendo cabelo, mãe Ai, está comendo cabelo Nossa, vira, menina E agora vamos misturar Olha que linda, meninas Vamos misturar bem Ai, está ficando um rosa bebê Olha, está ficando um rosinha claro Tão fofo Ai, que linda Agora que nós já chegamos na cor e no glitter O que temos que fazer? Quem é esperto sabe falar Activator Sim, vamos para aquela dórax Que serve para activar toda a nossa slime Entenderam, meninas? Então vamos colocar agora o ativador Activator colocado Agora vamos misturar a slime Estou comendo cabelo, mãe Ai, que chato isso, né? Agora vamos misturar Olha só que linda Ela está ficando muito fashion Está ficando assim, linda de maravilhosa Eu vou postar várias fotos também no Instagram Vocês já me seguem no Instagram Eu vou postar várias fotos E quem comentar Eu vou colocar coraçãozinho no comentário Então, vamos lá Misturar Olha só que linda que ela está ficando Ô mãe, não está dando liga, mãe? Bota mais nesse produto aí, ó É activator, mãe É o produto Mãe, não está dando liga mesmo assim? Onde todo mundo está, Bia? Calma, mãe Nós já gastei horror para fazer essa meleca Mas onde foi que você comprou? Tinha que ter comprado importada Ah, importada É, igual da Sophie Olha só Não está ficando... Mãe, não está igual da Sofia Sofia, bate forte, menina Mãe, mas o meu braço está ficando cansado já Ah, não vai ser, você que inventa Ô mãe Não está ficando bonito Deixa eu ver Olha pra isso Ah, eu vou cancelar esse vídeo Não, mãe, não Não, deixa eu cantar mais um pouco Vai estudar, mãe Vai estudar Mãe Felizberto Oi, mamãe Você já terminou de fazer a sua slime, meu filho? Não, mamãe, nem ao menos comecei Mas por que, meu filho? Ah, porque primeiro eu preciso ter a resposta de uma pergunta que está circundando a minha cabeça E não está me deixando me concentrar nessa slime Ai, mas será que foi algum ingrediente que a mamãe comprou errado, meu filho? Foi o borax Ah, borax A senhora quis dizer o borato de sódio ou tetraborato de sódio, não é isso, mamãe? Ah, sim, sim, meu filho Borax É que a mamãe não tem a obrigação de saber tudo, né? Ah, mas a senhora ao menos poderia saber que se trata de um mineral alcalino derivado da mistura de sal hidratado e ácido bórico Ai, meu filho, é muita informação para a mamãe Ah, então o problema não é o borax Não, mamãe, o problema não é o borax Ah, então deixa eu pensar, deixa eu pensar O problema deve, então, estar na cola Ah, com cola a senhora quer dizer sobre o adesivo Que em uma das suas denominações é chamado de cola Que tem a função de unir dois objetos separados para que eles fiquem unidos É isso? É, é, é cola Cola, para a mamãe é cola, né, meu filho? É, mamãe, mas o problema não está na cola Não, meu filho? Não, o problema está na palavra que dizem por aí ativação Eu considero, conforme os meus cálculos, que, na verdade, a função do borax é desativação Pois ele desativa a função primordial da cola, que é de unir objetos Pois quando colocamos o borax, ele tira as partículas que fazem a cola unir E se transforma ela em alguma mistura viscosa e não mais grudenta Então ele seria um desativador e não um ativador A senhora me entende? Ah, mamãe, acho que entendi, meu filho É, isso é muito difícil mesmo para pessoas leigas entenderem Mas é por isso que eu estou fazendo cálculos e cálculos e cálculos E eu não consigo fazer essa slime Então moral da história, meu filho O borax não é um ativador, é um desativador Sim, um desativador da cola, conforme meus cálculos Ai, eu preciso de ajuda Tem aula hoje? Eu vou perguntar isso ao meu professor Ai, como é difícil ter um filho gênio Eu vou perguntar isso ao meu professor